Vamos ler a Bíblia, João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, Zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós lemos até o versículo 25. Uma vez eu conversei com um missionário. Esse missionário, ele falou sobre a sua situação difícil. Quando ele vai para o exterior pregar o Evangelho, tem uma coisa que é mais difícil. A esposa. Ela não consegue ministrar. Ela quer ir para casa. Todo dia ela fala isso, todo dia. Aí quando ele voltava para casa à noite, ele ficava preocupado em encontrar a esposa. Ele estava tão feliz em pregar o Evangelho, mas todos os dias a esposa ficava. Não, querido, não, para a gente não dá. Vamos procurar um emprego. Falou que todos os dias ela me importunava dessa forma. Quando eu estava em Tegu, Padom. Eu fazia estudo bíblico numa casa da moeda. E quando eu voltava para casa, mais ou menos 11 horas da noite. Aquele horário que eu voltava para casa do estudo bíblico era tão feliz para mim. Então, eu fazia estudo bíblico ali na casa das moedas, né? Então, toda sexta-feira, sexta-feira à noite eu fazia esse estudo. E tinha algumas irmãs da nossa igreja. Quando eu ia sexta-feira, eu ficava esperando elas saírem e vinha uma, duas irmãs, né? E depois que acabava o estudo, até a saída daquela casa da moeda, eu ficava muito feliz. Quando eu andava por aquele caminho, as estrelas iluminavam todo o caminho, né? E eu ficava tão feliz. Ah, hoje é o que recebeu a salvação. Ah, semana que vem, eu acho que a Yonha vai receber a salvação, o Sorri vai receber a salvação. Quando eu tinha esse coração, aquelas senhoritas que trabalhavam na casa da moeda, depois que eu escutava o evangelho, elas ficavam felizes, elas ficavam compartilhando o evangelho com a gente. Aí, mais ou menos meia-noite, eu voltava para casa. E a minha esposa, carregando o bebê, estava cochilando na cadeira, me esperando. No meu coração, será que ela sabe a felicidade que eu estou passando? Será que ela conhece essa paz que eu estou sentindo? Quão difícil deve ser a vida dela em casa? Tem muitas vezes que o meu coração não combina com o da minha esposa. Eu fico, nossa, eu fico muito brava às vezes. Antes de eu me casar com ela, eu não enxergava ela assim, mas depois que eu me casei com ela, eu vi a carne dela. E a gente discutiu bastante. Um dia, a minha esposa falou, querido, você não fica bravo. É que eu não sei. Você não pode me explicar cuidadosamente? Ai, você devia ter me falado isso antes. Aí, sem brigar, a gente começou a conversar. E a minha esposa começou a me compreender. De vez em quando, Ela está no conceito correto dela, Então, ela não entra a palavra. Ela concorda comigo, Fala que está certo, Mas não aceita. E como isso não trabalha dentro do coração dela, Ela fica agoniada. Então, esse missionário, Ele falou o que pra mim? A esposa dele. Querido, por favor, É meu sonho você parar de a gente ministrar. Vamos trabalhar. Eu trabalho lá fora. É bom ministrar, Mas a gente não tem dom. A gente não consegue, querido. Isso não é pra gente. E esse pastor, Esse missionário, Veio conversar comigo, né? E eu agradeci muito. Porque ele não concordou com a voz da esposa. Isso é, pelo menos, Isso é gratificante, né, pessoal? Eu escutei O que ele estava falando. Com certeza aconteceria assim. Esse mundo que a gente vive agora, É um mundo que o espírito mal está dominando. Por milhares de anos, O ser humano recebeu, Foi contaminado por Satanás, Foi dominado por Satanás. Então, a gente tem a nossa sabedoria, A gente tem a nossa experiência, Vindo pra igreja, A gente, escutando sobre o mundo de Deus, A gente tem que esvaziar o nosso próprio coração. Eu faço comunhão com os ministros, Com os pastores. Pastor, eu sei que tem que esvaziar o coração, Mas eu não consigo. Hoje, eu conversei com um pastor pelo telefone. Pastor, por favor, Escuta o que eu estou falando também, Pelo menos ele pediu. Eu estou falando por vários anos, Essa mesma coisa, escuta. Daí, a gente acabou discutindo. Conversando, quando eu penso. É, deve ser assim. Se você não compreender isso, Não tem como entender, né? E eu falei. Na reunião de pastores. A gente quer Quer conduzir a igreja da forma mais fácil. Domingo tem culto, Culto de quarta, Culto de sábado. E vem para o culto de sexta, Vem para quem oferta. São irmãos mais especiais. São irmãos mais frequentes, né? Então, se a gente pudesse Dividir assim, Então, ia ser muito fácil As pessoas frequentarem a igreja. Mas as pessoas Vêm para a nossa igreja E falam frequentemente O que eu não entendo. Se está se esforçando um pouco, Fala que a carne está se exaltando. E se não faz nada, É porque está folgado. Então, nas outras igrejas. Então, é só cumprir os mandamentos, né? Nas outras igrejas. Ofertar, Vem para o culto de domingo. E se devem no culto de domingo de manhã, Se não devem à noite. Então, não tem mais o que falar. É só sair para pregar. É só isso que eles pensam, Que é isso a vida espiritual. Mas a nossa igreja, Estando junto com os ministros, Tem alguns pastores que são assim. São bem educados, Esforçados. Ele, por ele mesmo, Ele acha que está fazendo bem. Mas isso não é espiritual. Mas isso não é espiritual. Humanamente está fazendo bem. Mas não é espírito. Pela sua bondade, Dependendo de si. Eu falando com um irmão, Eu falei, Irmão, Eu gostaria que você agora parasse de fingir que você é bonzinho. Irmão, você é mal. Por que você finge que é bonzinho? Você é mal. Pessoal, na Coreia, Sabe por que não existe uma igreja como a nossa? Qualquer igreja que você vá. Ai, aquele ancião é tão bonzinho. Ai, aquele ancião, ele é tão espiritual. Aquele diácono, ele é muito zeloso. Mas na nossa igreja, quem é que vai, quem é que elogia dessa forma? Ninguém. Então, dentro de nós, Para Jesus Cristo estar vivo e trabalhando. Quem é que vai plantar ali num lugar pequeno? Antes de plantar, tem que matar as plantas que tinham antes. Tem que tirar pedra. Tem que arar. E ali vai colocar a semente. Mas, onde está cheio de, onde está cheio de sujeira na terra? Quem é que vai querer plantar aí? Dentro de nós, pessoal. Hoje de manhã, lendo a palavra de João capítulo 2, Eu tive que coração. Dentro do coração dos irmãos e das irmãs. A palavra de Deus habitando. Se não tivesse pensamento humano, Em outras palavras, se não tivesse pedrinhas e nem capim Na terra, né? Ia crescer tão bem. É porque a gente não tem uma câmera boa para tirar foto do coração das pessoas. É porque a gente não tira foto. Mas, se a gente tirasse raio-x e mostrasse o coração das pessoas, como ela é... Vocês, tanto vocês quanto eu... Tem pessoas que têm o coração de Deus, Mas, tem o coração de... Quem o seu coração também? O coração de querer se divertir, o coração de querer viver pela carne. Está cheio desse tipo de coração. Então, quando eu quero ir pelo caminho espiritual, surgem pensamentos da carne, pensamentos humanos. Uma irmã, vivendo com um homem que não é crente. Ela passa por muitas dificuldades. Essa irmã, ela flui para que caminho? Eu não sei se desse jeito eu vou acabar me divorciando do meu marido. Eu tenho que seguir bem o coração do meu marido, né? Ela falou que começou a fluir desse jeito o coração dela. Aí, eu falei para essa irmã. Irmã, Para você proteger a sua família, Para você proteger o seu coração, Para você proteger o teu filho. Tem vezes que, por mais que eu tente, eu não consigo. Quem é que quer se divorciar, que acaba se divorciando? Quem é que quer... Criar seu filho sem os pais, que quer fazer... Quem é que quer viver desse jeito? Quando a minha filha tinha uns dois anos de idade, que ela nasceu, A criança, o vizinho, Empurrou ela sem querer, E ela caiu em cima do fogão, a lenha, E ela ficou queimada sem querer, né? E a minha... Quando eu cheguei em casa, a minha filha estava cheia de faixa na mão. Eu perguntei, o que houve? Vizinhos... Brincando, empurraram ela e abrindo a porta da cozinha. Então, antigamente, as cozinhas eram de cimento. E eu caí, assim, só pra ver como é que foi, né? Nossa, o gratificante é que ela não morreu em cima do fogão, né? Porque ela podia ter morrido. Até então, eu tinha que coração. Os meus filhos, eu queria criar eles... Eu queria cuidar eles de uma forma correta e exata, né? Eu não queria que eles crescessem torto. A minha filha que estava dormindo, eu carreguei ela no colo e orei diante de Deus. Deus, por favor, faça que cure logo essa ferida dela. Faça que não fique cicatriz, por favor. Eu estava orando assim. E naquele tempo, Deus me deu que coração. Você quer criar seus filhos de uma forma correta, não é? A minha filha que mora na mesma casa que eu. Quando ela caiu... Em cima do fogão... Nossa, quão medonho era isso, não é? O pai que vive na mesma casa... Não pôde ajudar nem um pouquinho a sua própria filha. Ah, esse sou eu. Isso é o meu papel de pai. Vivendo na mesma casa que a minha filha. Ela passando por essa dificuldade, eu não podendo ajudá-la. Eu poder criá-la de uma forma correta? Eu poder segurá-la? Eu querer fazer... Segurar a minha família de uma forma correta? Não dá. Naquele dia, eu confessei diante de Deus. Quem é que quer que seu filho seja viciado em jogo, em droga? Quem é que quer que seu filho viva de uma forma dissoluta? Não existe ninguém que queira isso. O pastor Kim Gi-ho... Ele recebeu a salvação na prisão. Agora, embora ele seja pastor... O pai dele... Ele era doente. Então, eles viviam assim de uma forma bem difícil. Então, o pai, ele era aposentado e quando ele tinha dinheiro, ele juntava para dar para o filho. E ele guardou 10 mil dólares, né? E ele pensou, quando o que isso vier, eu vou dar para ele. Então, mesmo que o filho fosse um assassino, o coração do pai era esse. Aí, um dia, ele escutou uma palavra. Era a última palavra do pai. Falou que todos os jazelias para o pai ficavam pedindo dinheiro. Diz que o pai nem abriu os olhos para olhar para ele e ficou de olhos fechados. O pai faleceu. Depois que o pai faleceu, A irmã veio com o dinheiro e falou que só... O pai guardou esse dinheiro comigo para te dar, mas você saiu da prisão. E você, com esses olhos abertos, pedindo dinheiro, vendo essa imagem, ele pensou, se eu der o dinheiro para ele agora, ele vai desaparecer com esse dinheiro. Então, a última coisa que o pai falou, falou, olha, quando eu morrer, você dá esse dinheiro para o Kishon. O irmão Kim Kishon, recebendo aquele dinheiro, ele viu o quão infiel era ele como filho. Ele era um irmão que tinha recebido salvação na prisão já. Eu sabia exatamente que eu não podia criar meu filho, minha filha. parece que simplesmente estão crescendo, mas não, de jeito nenhum. A pessoa que cria através de Deus, e a pessoa que cria, assim, deixa simplesmente crescer, é muito diferente. Ganhar dinheiro, mandar para uma boa escola, tendo bom... A pessoa que cria através de Deus, não tem nem comparação com quem cria, assim, e só deixando crescer. A família também. Eu vou tratar bem o meu marido, vou tratar bem a minha esposa, a gente vai ter paz, e vai viver bem. Se fosse, assim, fácil, então ia ser bom. Mas a família ter paz, através de Deus, e a família ter paz, é pelo meu esforço, é diferente. Quando eu me caso, parece bom para mim, parece que vou ter felicidade, parece que eu vou ter futuro, parece que essa pessoa vai viver por mim, e é assim que eu me decido me casar. É muito diferente quando as coisas acontecem através de Deus, não tem nem comparação. Mas as pessoas... Por que as pessoas acreditam em Deus pelo seu futuro? Por que não aparece agora o resultado? Parece que pelo método humano vai dar certo, parece que pelo seu próprio método vai dar certo. As pessoas que não têm nada espiritual, parece que não vai dar certo, parece que o mundo tem todas as coisas. Então, pelo método humano, quer ir adiante. Todas as pessoas têm esse tipo de coração. Lê a Bíblia, escuta a pregação, tem vida espiritual também. Por isso, mas quando a gente lê a Bíblia de Deus, como é que o ser humano faz? Deus, ele queria criar o mundo de Deus dentro do nosso coração. Assim como tem que triturar o trigo, ele queria triturar o coração do ser humano. Por isso, a esposa de um dos discípulos, depois que o marido morreu, quando ela passou por dificuldade, o que ela fez? Como estava o coração dela? Aquele enfermo havia 38 anos. Por 38 anos, ele estava ali naquele tanque querendo ser curado da sua doença. Quanto difícil deve ter sido para ele? O ser humano tem que passar por dificuldade para quebrar o coração, triturar o coração e desistir de si mesmo. Isso é o ser humano. Por isso, pessoal, uma coisa que a gente tem que saber. Vocês escutando a palavra, se vocês pensarem um pouco na palavra, vocês, se vocês não, se vocês desistirem da sua pessoa e vocês, mesmo não entendendo a palavra de Deus, vocês vão poder aceitar. Nas bodas de cana da Galiléia, quando falaram para pegar, colocar água na talha de pedra e levar como se fosse vinho, eu não consigo compreender de jeito nenhum. É muito diferente do meu pensamento. Para o enfermo havia 38 anos, levanta-te, está no teu leito e anda. Realmente, isso é uma palavra que não faz sentido. Ele falou para o Pedro, faz-te ao largo e lançar as vossas redes. Isso não fazia sentido para ele. Deus, Ele está nos conduzindo dessa forma. Fazendo conferência em Tóquio, eu preguei sobre a mulher surpreendida em adultério, sobre a mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus Cristo foi para aquele tanque e falou, dá-me de beber. E essa mulher falou o quê para Jesus? Sendo tu, judeus, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? em 1962, quando recebi a salvação, faz mais ou menos cinco anos, que eu, 52 anos que eu recebi a salvação, então, mais ou menos, por 52 anos, mais ou menos, eu li essa palavra. Então, mas essa vez, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? No meu coração, derramava lágrimas, de pensar nessa palavra. eu nunca enxerguei a Bíblia dessa forma. Então, eu estava lendo João capítulo 4 para pregar. Então, pela primeira vez, eu senti o coração da mulher samaritana, essa vez. como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana? Eu peguei o avião, e no avião, eu assisti um filme, porque meu olho estava cansado. Eu não gosto muito de ficar vendo tela, né? Aí eu vi o filme. era um filme sobre um jogador de beisebol. Pela primeira vez, o treinador utilizou jogadores negros. Então, essa dificuldade que esse jogador negro passava, ele passou por dificuldades, e no final, ele queria desistir de jogar beisebol, e depois, fala sobre ele ter sido jogador, né? Naquele tempo, o negro era muito discriminado, né? porque tinha discriminação. Então, naquele tempo, os judeus, eles viam os samaritanos como se fosse cachorro. Essa mulher foi buscar água, e ela viu um homem jovem sentado ali, perto do do poço. E ela se, ela se, ela pensava, ai, esses judeus, eles desprezam. Então, veio com esse pensamento para a fonte, aí Jesus Cristo falou, dá-me de beber. Como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Eu não sei se foi em que tom que foi que ele falou, mas, lendo João capítulo 4, essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana não era simplesmente uma conversa simples. Jesus estava falando uma coisa que ela não podia compreender. Se tu conheceras o dom de Deus e pedisse de beber, ele lhe daria água viva. Com certeza, essa mulher pensou, é só pedido, eu estou bebendo água dessa fonte, como ele tem água de fonte de vida eterna? Onde que ela, ele vai, ele vai conseguir a fonte da água viva? quem bebe dessa água não terá sede nunca mais, mas quem beber dessa água novamente terá sede. Mas onde existe essa água que não vai mais me dar sede? Uma palavra que a gente não consegue compreender, de jeito nenhum Jesus Cristo falou para a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi desprezada por muitos, por muitas pessoas, por muitos judeus. Quando Jesus Cristo pediu para ela dar-me de beber, alguma força estava continuamente conduzindo o coração dessa mulher. Então, ela não conseguia compreender exatamente. Como eu vou ganhar a palavra? Como? Mas essa mulher, ela estava aceitando essa palavra. Como eu vou beber, existe uma água que eu não vou voltar a ter sede? Ela não conseguia entender. Por favor, dá-me de beber dessa água para eu não precisar mais voltar aqui. Cada vez que ela escutava a palavra de Jesus, ela começou a mudar. Ela começou a se aproximar do coração de Jesus. Mas sabe o que é mais triste? Eu conheço o mundo da vida espiritual. O pequeno mundo espiritual que eu conheço. Eu falo para os irmãos, eu falo para os pastores. Muitas pessoas têm a sua experiência, têm a sua sabedoria. Dentro desse mundo pequeno, Deus criou a vida e essa vida fica contra Deus, sendo dominado por Satanás, porque Satanás trabalhou por muitos anos e Satanás ele nos conduziu, ele levou a gente para uma sabedoria contrária à palavra de Deus. Ultimamente, eu, quando surgiu o celular, a igreja queria comprar um celular para mim e naquele tempo o celular era uns 3 mil dólares. 3 mil dólares é um grande dinheiro e eu rejeitei. Naquele tempo, não tinha muitas pessoas que tinham celular. eu quero ficar no carro por um tempo sem receber algum telefonema, mas hoje em dia a gente não vive mais sem celular. Não dá para viver sem celular. Eu não gosto de celular. Eu coloco na bolsa e como eu tenho muito tempo que eu prego a palavra, então eu não atendo. Sabe o que eu fico chateado, bravo? É que os pastores ficam trabalhando com o celular. Eu tenho vontade de gritar no meio do culto. Só na hora da pregação não dá para largar o celular? Então eu fui para um lugar e o irmão que estava traduzindo o irmão que estava traduzindo enquanto eu estava pregando ele começou a ver pelo celular a bíblia. Ele já não carrega mais a bíblia. Ele ficou eu falei você não tem uma bíblia grande para as pessoas que não enxergam bem quando você pregar podem enxergar. Ele falou que não tinha eu fiquei bravo. Ele não. Por que ele vai carregar um celular tão pesado? Esses celulares a gente perde o tempo na nossa vida diária no trabalho o celular ele pega todo o nosso tempo para que a gente não consiga ter vida espiritual satanás colocou ali dentro da colocou as coisas dentro da daquele celular ali a gente anseiar a palavra a gente pensar profundamente na bíblia ele tirou todo esse nosso interesse então as pessoas estão morrendo rapidamente espiritualmente e dentro dessa morte a palavra de Deus e eu a gente acaba entrando em atrito mas vivendo a vida as pessoas que sabem pensar conseguem enxergar a forma do seu espírito não é diz que tem pessoas que elas não é que enxerga enxerga tudo perfeitamente né tem pessoas que nem enxerga nada o coração de Jesus Cristo que flui na Bíblia o coração de Deus que flui na Bíblia antes da gente enxergar isso perfeitamente por mais que eu saiba a Bíblia eu somente posso fluir conforme o meu método mas se eu enxergar exatamente a minha imagem é porque eu não conheço o mundo da minha vida espiritual mas depois que eu conhecer exatamente o meu coração independente de quem seja porque o coração do ser humano é sujo mal e mentiroso a pessoa vai descobrir que vai fracassar se seguir seu próprio coração isso a gente chama de descoberta mas quando você não sabe de uma verdade você acaba descobrindo dessa verdade se eu acabar descobrindo essa verdade a gente pode descobrir que realmente eu fui insensato eu fui muito bobo eu fui muito insensato eu fiz uma loucura eu posso enxergar isso no meu coração as pessoas que conseguem enxergar perfeitamente isso não tem como rejeitar ficar contra a palavra de Deus a palavra de Deus fica vivo dentro dessa pessoa e trabalhando então o coração de Jesus Cristo que flui dentro da Bíblia começa a fluir dentro do meu coração também mas essas pessoas se a palavra de Jesus flui para dentro do meu coração agora a palavra ela ela fluindo do meu coração mesmo que eu tenha muitas dificuldades porque Jesus Cristo está dentro de mim tudo isso pode ser resolvido mas se o coração de Jesus não flui em mim cada pensamento que tem dentro de mim fica contra Jesus Cristo por isso não combina a palavra com o meu coração mesmo que seja pastor mesmo que seja ministro quem não consegue enxergar a imagem do seu coração somente pode ficar contra a palavra somente pode ficar contra a verdade mas pelo contrário a pessoa que conhece o mundo espiritual não pode de jeito nenhum rejeitar essa palavra quando você não sabe exatamente dessa palavra então começa a surgir conflitos na sua vida espiritual então esse pastor acordando de manhã estando bem ou não ele tem que acordar de manhã ler a bíblia se encontrando com os estrangeiros prega palavra se pregar a palavra pregando a palavra começa a surgir um coração que não existia dentro de mim começa a dar força e felicidade não é porque recebeu salvação e foi mudado quando essa felicidade segura meu coração a fome não se torna problema eu posso vencer o sofrimento eu posso vencer a tristeza a angústia a esposa do ministro é o mesmo casal a missionária que não tem profundidade no espírito ela lê a bíblia mas não consegue compreender mas quando estava quando era solteira ainda vinha no culto daí não tinha problema agora foi num país novo onde não tem coreanos fica sendo mordido pelo bicho o dia inteiro não tem água é um país difícil pobre calor calor então aquela coisa que irrita aquela dificuldade não surge esse poder de vencer essas coisas dentro do coração e o marido aquela força que ganha quando prega o evangelho querida pensa um pouco quando a gente tem essa dificuldade essa dificuldade tudo foi difícil mas Deus nos ajudou em tudo agora nós temos felicidade mas a esposa diz o que felicidade a gente só tem um monte de problema é o mesmo casal que está vivendo na mesma casa mas tem pessoas que olham para Deus e as pessoas que não olham para Deus é bem diferente lendo a bíblia eu li Atos capítulo 3 Atos capítulo 13 as pessoas apedrejaram a Paulo com a pedra e eles lançaram a Paulo fora do templo e ele se levantou e ele foi pregar o evangelho porque eu sou pastor mesmo que não tenha comparação com Paulo mas eu às vezes aí eu comparei por que que Deus fez ele ser apedrejado ele fez com que a mulher surpreendida em adultério ela não fosse apedrejada mas o senhor não podia fazer com que o apóstolo Paulo também fosse desviado que ele desviasse dessas pedras sabe o que Deus falou eu podia fazer ele desviar dessas pedras vocês acham que Deus não podia fazer ele desviar dessas pedras vocês acham que não mas por que não fez desviar então por que que Deus não fez desviar dessas pedras por que não bloqueou a dificuldade o problema o que que Deus falou Paulo ele precisava desse sofrimento Paulo precisava ele qualquer coisa era desprezado qualquer coisa era perseguido qualquer coisa sofria precisava disso a gente olha assim mas quando a gente lê a bíblia o apóstolo Paulo está escrito o que que Deus ele decidiu me matar ele já ele foi estabelecido como uma pessoa decidida a ser morto né o apóstolo Paulo sabia porque que Deus deixou ele se apedrejado ele ser desprezado era pra fazer esse tipo de trabalho mas se Deus fizesse isso contra nós ah eu vou viver assim Deus vai acabar me matando eu não vou conseguir viver eu vou embora mas o apóstolo Paulo ele aceitava tudo isso ele aceitava tudo isso os irmãos escutam sobre o ticket do cantata se não querem comprar na nossa igreja então como é que vai fazer eu não quero falar sobre isso então todas as coisas outras coisas do mundo não tem problema mas por que que se torna problema do ticket do cantata de natal compra todas as coisas nos estados unidos eles vão fazer o cantata de natal 20 mil pessoas podem escutar o evangelho os irmãos fizeram ano passado cantata em 20 cidades lá nos estados unidos não tem tantos irmãos quanto tem aqui na igreja da coreia tem igrejas que tem 11 pessoas tem igrejas que tem 15 pessoas e nessas igrejas é nessas igrejas que fazem o cantata ano passado foi 13 esse ano é 19 cidades então alugar o lugar para fazer e se não e se não vier gente eles alugam o lugar tem que encher 2 mil lugares então na igreja de New Orleans tem 11 pessoas eles alugam o lugar eles preenchem com 2 mil pessoas e as pessoas escutando o evangelho naquela noite recebem a salvação todos os irmãos eles ficam emocionados e com todo esse dinheiro fazendo cantata de natal quantas pessoas sobraram na igreja duas eles falaram mesmo que nenhuma pessoa fique na igreja mas eles ficam felizes eles ficam alegres de poder fazer esse cantata de natal os estudantes eles sozinhos ficam escrevendo essa carta e ficam levando para que para as pessoas poderem receber a salvação eles escutam a palavra escutam o cantata ficam felizes e aí depois pregam a palavra tem a universidade de long island então naquele lugar que cabiam duas mil pessoas não sobrou um lugar vazio e assistiram o cantata de natal a Chae Mi por último cantou noite feliz e foi assim que acabou o cantata e todos os jovens se levantaram e bateram palmas e eu preguei o evangelho entre o segundo e o terceiro ato mas as pessoas se levantaram e bateram palmas e aí ela cantou mais uma a Pactinhão ela cantou uma música americana todos os jovens começaram a chorar eu estava sentado ali na entrada inúmeras pessoas segurando a minha mão hoje à noite eu fiquei tão feliz é a primeira vez que eu escutei uma palavra assim como eu não sei muito inglês as pessoas falavam uma ou outra palavra para mim meu coração ficou tão quente Deus ama tanto aqueles espíritos aquelas almas por isso ele mandou até o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz e Deus deseja tanto que esse filho dele seja pregado para as pessoas e quando eles escutam esse evangelho descobrem o evangelho Jesus Cristo ele fica tão satisfeito feliz imagina quão alegre ele não deve ficar quando eu penso nisso mesmo dando todo o nosso corpo e dessa vez preparando cantata de natal estão preparando de uma forma bem grande e dessa vez para mais de 20 mil cidadãos americanos para eles que começaram o evangelho a gente quer fazer o trabalho de acordar eles e quando a gente pensa que o evangelho vai entrar neles a gente fica muito emocionado porque os Estados Unidos são um país muito grande quando acaba a conferência de noite as pessoas tem que pegar o ônibus porque o Coral Graças é 150 pessoas 150 pessoas do Coral Graças e tem o staff também tem umas 50 pessoas do Coral então não é só o ônibus do Coral também tem que ir em outros carros e vai a noite inteira viajando tem que dormir no carro e no dia seguinte tem que ir para outra apresentação e à tarde eles treinam e de noite eles apresentam eles trabalham assim é um Coral que nem ganha um centavo mas eles estão pregando dessa forma quando a gente vê eles dessa forma servindo a Deus eles estão se sacrificando pelo Senhor dando o seu corpo dando o seu dinheiro dando o seu tempo é tão agradável e Deus lhes dá um coração de felicidade de paz e de gratidão hoje nós lemos João capítulo 2 Jesus Cristo ele foi para o templo ele subiu para o templo pessoal que história é essa eu vou destruir esse santuário em três dias o reconstruirei Jesus Cristo está falando sobre a igreja que é o corpo como o corpo dele então não sabeis que vós sois o templo e o Espírito Santo de Deus habita em vós Jesus Cristo dentro do coração de cada um dos irmãos que receberam a salvação ele vocês são o pequeno templo de Jesus Cristo indo para o templo de Jesus cantando louvores glorificando a Deus pregando a palavra de Deus orando não é isso que estava acontecendo o boi estava urinando defecando os pombos estavam batendo lasas estavam voando por ali pessoal vocês que vieram aqui nessa manhã nessa manhã assim como no seu assim como tinha pombos cabritos e bois no templo tinha quando eu era pequeno tinha um um panfleto e tinha um rosto bonito embaixo tinha o boi tinha cobra essa era a imagem do nosso coração recebemos a salvação e no templo onde Jesus Cristo devia habitar a cobiça da carne lascívia ovelhas bois pombas estava cheio disso por isso é tão gratificante a gente poder servir verdadeiramente a Deus tem pessoas que sofrem experimentando experimentando a graça de Deus mas também tem que se libertar disso uma vez eu preguei sobre Lucas capítulo 15 sobre o filho pródigo está cheio de alimento na casa do pai mas ele estava vivendo no chiqueiro com muita dificuldade mas ele não tinha força de ir para diante do pai mas quando a gente vê na bíblia primeiro o filho pródigo o coração dele foi para o pai na casa do meu pai tem pão com fartura e os trabalhadores comem à vontade e eu aqui morro de fome na casa do meu pai tem pão com fartura então o corpo está no chiqueiro mas e o coração está na casa do pai está na casa do pai semana passada a gente falou sobre essa palavra então o corpo segue o coração e aí fica junto com o pai dentro de nós se tem pessoas que são drogadas se tem pessoas que jogam jogos de apostas se tem viciados em bebida se tem pessoas que estão vagueando se tem pessoas que tem uma personalidade ruim se tem pessoas que caíram na carne eu me esforço para sair disso ah eu tenho que parar de fumar eu tenho que parar de me drogar eu tenho que parar de jogar não não é assim que tem que fazer no templo de Jerusalém no começo era templo o sacerdote ele tem um irmão mais novo e aí por causa do sacerdote ele pode começar a vender ovelha dentro do templo e vendendo bem ovelha e assim pouco a pouco começaram a vender ovelhas bombos e bois e as pessoas olhavam ah não podia fazer assim ah mas já como o sacerdote ele admitia isso como eram amigos ah então deixa um dia Jesus Cristo veio Jesus Cristo expulsando a isso na hora tudo isso foi embora e o templo ficou limpo está falando sobre o templo do nosso coração se você ganhar bastante dinheiro carnalmente você vai ficar feliz não não é assim quando tinha guerra na Coreia falou que era 64 PIB da Coreia 64 dólares mas agora é 20 mil dólares desde desde aquele tempo até agora a gente está vivendo centenas de vezes melhor do que naquele tempo mas na verdade a gente está muito mais infeliz com muito mais problema a gente tem um vazio maior hoje naquele tempo a gente tem mais dinheiro agora e tem mais índice de suicídio agora a gente escuta não sei quem se suicidou não sei quem se suicidou pessoal a verdadeira paz que há dentro de nós vem através de Jesus Cristo do Senhor Ele quer te proteger Ele quer te conceder graça Ele quer paz Ele quer te dar paz está escrito no livro de números por isso dentro do nosso coração quando Jesus Cristo habita quando Jesus Cristo habita quando Jesus Cristo se torna rei do nosso coração quando Jesus Cristo se torna dono do nosso coração aquelas ovelhas bois pomos tudo isso vai embora e uma paz inexplicável uma felicidade uma esperança Ele nos dá isso e mesmo tendo dificuldade a gente pode vencer a gente pode viver uma vida de coragem muitos irmãos querem expulsar os bois querem expulsar a ovelha se vier Jesus Cristo tudo acaba acontecendo de uma forma muito simples hoje de manhã pessoal você está com dificuldade de servir ao Senhor por causa da bebida por causa do jogo por causa de algum problema do nosso coração tem pessoas que estão com a vida na escuridão nas trevas então as ovelhas os bois e pombas que estão diante de ti não olhem com seus olhos mas uma vez com os olhos de Jesus Cristo enxerguem a isso se vocês verem isso vocês podem passar reto mas Jesus Cristo não passa reto Jesus Cristo está no meu coração com os olhos de Jesus Cristo com o coração de Jesus Cristo vivam uma vez dessa forma então dentro do seu coração o coração de amar a carne de amar a cobiça Jesus Cristo vai expulsar tudo isso eu vi muitas pessoas assim tem muitas pessoas assim na nossa igreja eu estou preso dentro da minha carne e não consigo me libertar tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma o amado Jesus Cristo fluindo o coração com vocês ah eu eu não consigo parar de jogar jogo de videogame ah o problema é que eu assisto muita televisão ah eu perco tanto meu meu tempo por causa do telefone ah eu não consigo pensar na bíblia não tentem vocês pararem pensem no Jesus Cristo que está dentro de vós ah Jesus Cristo não deve se agradar disso se ele expulsar tudo vai ser expulso de uma forma perfeita do meu coração ah realmente eu não gosto disso mas eu continuamente sou arrastado Jesus Cristo tem que tomar lugar no meu coração eu gostaria tanto que ele tomasse lugar dentro de mim o amado Jesus Cristo vai lhes libertar tem pessoas que ficam contra a palavra ficam contra a igreja um casal vivendo na mesma casa o marido sendo pastor porque prega a palavra tem vezes que prega a palavra feliz tem vezes que prega assim ah isso também tem vezes tem vezes que prega dessa forma mas se tiver palavra dentro do coração ah eu passei por essa aquela dificuldade mas a cada momento Deus me ajudou essa vez também ele vai me ajudar mas sempre está fazendo trabalho de casa na Coreia tem pessoas para fazer comunhão para conversar mas lá no exterior não tem com quem falar então lendo a palavra não consegue compreendê-la então só fica cheio de pensamento escuro ai será que eu fujo sozinha para casa ai também assim não dá ai querido pelo amor de Deus vamos viver na Coreia chega de pregar já não dá mais certo vamos embora e o marido diz por que não dá Deus trabalhou por que você só olha com os olhos carnais por que você só olha com o olhar pessimista por que você só está com os olhos de ficar contra Deus contra a igreja abre seus olhos Deus está nos ajudando ai eu estou falando com ele como se eu estivesse falando com um demente até na relação entre o casal a pessoa espiritual e a carnal não combinam dentro da igreja também é assim a verdadeira paz está dentro de Jesus Cristo a família o seu futuro a sua velhice os seus filhos por isso nosso método nosso jeito é a gente estar junto com o coração de Jesus Cristo porque assim Deus dentro dos seus corações pela graça eu acredito que ele vai lhes preencher pela graça nesse momento você pode vencer a cobiça da tua carne vai vencer a cobiça do teu do teu pensamento recebendo a condução de Jesus Cristo mesmo sendo xingado mesmo sendo desprezado vocês vão poder ter felicidade e assim vocês vão poder dar frutos de Deus eu acredito que vocês vão poder servir a Deus com felicidade até aqui até aqui e aí de Jesus Cristo